Bem pessoal, eu tô aqui na exposição, na mega exposição do Chaves. Olha onde eu tô, tô na vila, na vila do Chaves, né? Então eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes, todas as salas dessa espetacular exposição. Já vou adiantando pra vocês, não pense duas vezes, já visite aqui. Caso você não for de São Paulo, já planeja sua viagem, que a exposição ela tá acabando. Então vale a pena você visitar ela. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo a data correta, o site correto pra você poder comprar ingresso. É um preço super acessível, meia tá vinte reais, as terças-feiras é de graça aqui. Então vale a pena você visitar essa exposição. E eu direto aqui da vila, vou mostrar pra vocês cada cantinho dessa espetacular, desse espetacular trabalho que eles fizeram em relação à galera que gosta de Chaves. Então vamos conferir? Eu sou o Fábio, bem-vindos ao H. Quezaço! Bom pessoal, logo aqui no início, ó, você tem aqui um barril do Chaves, né, pra você tirar uma foto. Legal que esse barril você consegue entrar, né, diferente do que tá lá dentro. Então aqui seria pra você pegar esse cenário específico, ó, você entra aqui nele e tira a sua foto. Então já é um dos grandes atrativos aqui, antes de você entrar na exposição original, esse cenário clássico do Chaves. Bom pessoal, temos aqui, ó, a primeira sala aqui, logo de cara, com uma linha cronológica, né, do X-Espirito, do Roberto Gomes Bonanios, desde o início de 1929. Então segue aqui com algumas fotos inéditas, mostrando essa linha até sua morte, né, em 2014. Aqui ao lado, ó, fala um pouquinho sobre um pequeno Shakespeare, apresentando um texto introdutório. E aqui ao lado, temos uma máquina gigante passando algumas observações sobre o cidreado. Bem legal aqui, ó. Continuando aqui a linha do tempo, ó. Chegando até 2014. E aqui ao lado, ó, ó que legal. Temos aqui uma camisa do América do México. Tímido, Roberto Gomes Bonanios. Mais algumas fotos inéditas. E aqui explicando, né, a paixão dele pelo futebol. Foi até adaptado aqui no Brasil, como Pelé, né, naquele episódio clássico do cinema. E essa é a primeira sala aí que temos dessa mega exposição do Chaves. Agora vamos pra segunda aqui. Bom, pessoal, nessa segunda sala, ó que interessante. Você pode conhecer os personagens do X-Espirito. Você aperta aqui em alguns personagens e você tem a ficha de cada um. Tem algumas peças aqui que... Tá funcionando, deixa eu ver se essa aqui tá. Ó, por exemplo, apertei essa daqui. Aí apareceu lá sobre o personagem o Xaveco, né. E algumas curiosidades, ó. Então dá pra você conhecer esses personagens específicos, né, do Espirito. Nesse monitor gigante. E entre os monitores tem algumas observações, como homenagens, os prêmios, né. Ele não era um cara que gostava de ser o centro das atenções. Então ele não curtia receber muito desses prêmios. E aqui a gente consegue ver mais, ó, só dos personagens. Deixa eu ver o chapatinho aqui, por exemplo. Apertei. E mostrou sobre ele. Como surgiu. E ao final sempre uma curiosidade. Bem legal pra você entender mais desse universo. Tem uns personagens aqui, ó. Bem lá do B, que a galera não conhece. Eu acho que alguns que nem foram apresentados aqui no Brasil, né. Tem os mais clássicos aqui. Bom, sucesso do Gênio Criativo. Aqui ele fazia, acho que um louco, se não me engano. Ao lado do ator que fazia o professor Girafales. E aqui, ó. Nós temos uma pilha. Uma montanha. De TVs tubos da época, né. E algumas dessas TVs estão ligadas. E passando algumas programações. Estava até passando aqui a morte de alguns atores. Alguns momentos marcantes aqui também pra TV brasileira. Nessas TVs de tubo, né. Nada melhor do que TV de tubo pra representar essa época que todo mundo viveu. Principalmente falando da galera da minha idade, dos anos 90, né. Era aqui que a magia acontecia. Bem aqui nessas TVs. Falando um pouco sobre a Fundação X-Pirito. E olha que legal lá no fundo. O cenário do Chapolin, né. Pra você tirar aquela foto daquela abertura clássica também. Bem interessante. E aqui a gente pode ver outros personagens. Vamos ver. Vamos ver isso daqui, ó. Aqui se vai. Foi, ó. Só você dar um toque e aparece lá. A ficha técnica desses personagens específicos. Está aí a segunda sala, né. Dessa exposição do Chaves. Indo logo pra terceira que é o grande atrativo. Que é tirar foto lá naquela apresentação de Chapolin. E é claro, não sei se vocês estão conseguindo ouvir a trilha sonora, né. Olha aqui mais pra frente. Bem legal mesmo, hein. Olha só, pessoal. Que legal. A abertura aqui do Chapolin. Essa bandinha aqui. A musiquinha ao fundo. E você tirar uma foto aqui é sensacional, né. Olha só. Olha a musiquinha. Sente o clima aí, pessoal. Que louco. Entrando aqui no túnel. Que legal. Aí você consegue aqui, ó. Pegar bem essa imagem na hora de você fazer a sua foto. E essa é uma das grandes atrações aqui. A entrada do Chapolin. Bem legal. Agora nós temos alguns itens, né. Focados no Chapolin colorado. Alguns itens bem especiais. A galera tá até tirando foto que a gente vai ver já, já. Primeiro nós encontramos a evolução do uniforme desde 1970. Então aqui explica um pouquinho, no caso desse, de 70 a 73, como era o coração em volta, o tamanho também de certos materiais. Mais aqui a cor do tênis usado, as anteninhas. E aqui vai mostrando uma evolução. De 74 a 76. Ele adaptando um tênis amarelo, um escudo agora aparecendo. É legal você ver a diferença entre os dois, né. Isso que é bem interessante também, ó. Mais uma evolução do uniforme. Até chegar ao último, que foi em 1992. Em 1992, destacava mais esse lance das suas anteninhas mais retas, né, diferentes. E aqui nós temos a reprodução. Não é o original, mas é uma reprodução de alguns itens, né, clássicos da série, como desse episódio dos Irmãos Gêmeos. Tem esses também, ó, a mansão dos duendes, os duendes que apareciam. Esses não são os originais, ó. Ó, o sinforoso ali. Agora temos algo original aqui, que eu vou mostrar pra vocês em instantes. Vocês já devem estar vendo. O que é original, ele está protegido por esse lance de vidro, que a gente vai encontrar ao longo da exposição. Como é o caso desse uniforme aqui, ó. Uniforme original do Chapolin Colorado. O figurino dele, que foi utilizado na década de 1980. Então a gente consegue ver aqui alguns detalhes, ó, de uso, né. Então esse uniforme, ele vai aparecer um pouco rasgado. Me parece, vendo aqui, que ele é meio frágil, né. A gente vê que é um tecido que não é tão resistente assim. A gente consegue ver alguns rasgos aqui em volta do coração do escudo do Chapolin, ó. Vamos ver mais desse lado. E ele era bem pequenininho aqui, pelo tamanho do uniforme. Eu estou mais alto que ele, ele está numa bela plataforma. Então a gente vê rasgos de uso aqui, ó. Um ombro. Aqui embaixo também, ó. Na parte da perna a gente vê um rasguinho aqui. Então temos essa primeira grandiosidade dessa exposição, que é o original do Chapolin Colorado aí, dos anos 80. Meu Deus do céu, ó, que legal toda a evolução do personagem aqui nessa sala. Temos aqui também, né, diversos episódios do Chapolin que se passaram no cenário de faroeste, velho oeste. Então aqui também representa esse momento marcante na época aí do personagem. A galera pode tirar uma fotinho aqui em um dos cenários. Aqui, ó, cantina. E ali tem um negócio que me chamou a atenção. Quem não lembra dessa imagem aqui, ó? Dessa clássica imagem aqui. Que se você virar o contrário, vira, né, um personagem. Fazer o São Madruga, o Dom Ramon. Bem legal. Bem criativo, na verdade, né? E aqui temos alguns cartazes de procurado, ó. O Quase Nada. O Quase Nada, Botina, Bruxa Baratuxa, entre outros personagens, ó. Até o Almôndega aí. Alma Negra. O Racha Kuka em destaque e a recompensa aqui. Aí fala um pouquinho, ó, dos personagens. É legal parar um pouco e dar uma lidinha nesses cartazes. Que é o que eu vou fazer agora nessa sala aqui de faroeste. Olha que legal aqui, pessoal. A sala especial pro Super Sam. Que é esse personagem interpretado pelo Dom Ramon. Uma curiosidade, ele foi o único herói que apareceu na série do Chapolin, né? Fora o próprio Chapolin. E ele só teve cinco aparições. Curioso, né? Um personagem que foi bem carismático. E olha que legal aqui, ó. O uniforme dele. O figurino, uma réplica, né? Na verdade. Esse personagem que... É uma homenagem, né? Ao Tio Sam. Uma mistura com o Superman também. As notinhas aqui. E tinha o bordão dele, Time is Money. Olha, tô até com a camiseta dele aqui, ó. Daora, né? Então, é um personagem que, apesar de ter aparecido poucas vezes... É um personagem bem forte desse universo do X-Spirito. O Super Sam. E nada mais justo do que ele ganhar uma sala específica pra ele, né? Bem legal, por sinal. Time is Money. Pra quem gosta de item original, olha só isso aqui, pessoal. Os itens originais do Chapolin. A maerreta biônica que foi utilizada nos anos 70, 90. A corneta paralisadora também, na mesma época. As pílulas de... Na nicolina. E também as anteninhas de venil, essa da década de 90. Então, são materiais aqui, originais. Você pode até ver na mão aqui na marreta. Tem um sujo, um preto. Provavelmente deve ser do suor, né? Do próprio ator. Pegando aqui. Tem uma marcação aqui na marreta biônica. Então, isso é uma das grandes atrações aqui dessa exposição. Sem dúvida, você tá cara a cara com esses itens que a gente viu ao vivo aí, entre aspas, na TV. Sensacional. E aqui ao lado, ó, tem também algumas fotos inéditas, ó. Do Chapolin. Em alta definição, ó. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho da minha mão, só pra vocês terem uma ideia. Algumas crianças. Será que são os filhos dele? Não sei. Tem uma legenda aqui específica falando sobre isso. E tem mais, aqui ao lado, mais fotos inéditas. Olha isso aqui, ó. O garotinho, ó. Apontando a arma pro Chapolin. Coisa dos anos 70, né? Esse do cavalo, nunca vi. Mais algumas. Sensacional, hein? Mais tá aqui cara a cara, galera, ó. Só a experiência de você tá a poucos centímetros desses itens especiais do Chapolin. É algo absurdo aí. Só quem tá pessoalmente consegue ver esse sentimento aqui de ter esses itens de luxo aqui. Cara a cara. Pelo amor de Deus, hein? Tá tudo numa maleta especial, como se fosse um grande tesouro. É um grande tesouro, sem dúvida, da TV. Olha, pra quem quer saber como que era o tamanho, né? Do ator, do Roberto Gomes Bolonio. Temos aqui um figurino. Esse não é original, né? Mas mostra aqui, ó. O tamanho de uma criança praticamente. De um episódio aqui clássico. Se eu não me engano, teve um episódio que virou até filme, né? Que se passava aí o Chapolin, o espaço. Mas tá aqui, ó. Olha que legal. Uniforme. E essa representação, né? Do ator que vocês estão vendo aqui. Foi impresso, né? Em 3D. Então eles pegaram realmente a imagem pra representar de uma forma digna aí. As características físicas do Roberto Gomes Bolonios. E a gente vai ver de outros atores aí que estão espalhados também pela exposição. Legal, né? Uma bela ideia, né? De colocar, ao invés de colocar num manequim qualquer, imprimir realmente o rosto do ator. Vamos ver aqui, ó. Muito louco. E aí, pessoal? A partir dessa sala aqui, começa a sessão Chaves, né? Um dos grandes atrativos. Muita gente prefere Chaves do que Chapolin. Então aqui nós temos uma pequena introdução, né? Sobre o Chaves. Curiosidades também. E é lógico, a cena de abertura aqui clássica que a gente conhece aqui da versão brasileira que foi passada aí pelo SBT. Com essa vinhetinha aí, bem louca. E as curiosidades. Então, começa aqui nesse momento a sessão do Chaves e eu vou ler aquelas curiosidades. Continuando aqui, ó. Tem toda a trajetória, né? A estreia do Chaves no SBT, que foi em 1984. Olha os áudios aí. E aqui, ó. Tem algo bem marcante que são os dubladores, né? São todos os dubladores com a foto respectiva. Legal a gente ver, né? Associar a foto de cada dubladore. Tem uns que já faleceram, infelizmente. Outros que ainda continuam vivos. Olha aí, ó. E quando ilumina, a gente ouve aqui na exposição a dublagem. Olha o Chiquinho aqui. Que legal, hein? Bem legal essa ideia deles. Ilumina e a gente consegue ouvir a dublagem aí brasileira. Vamos ver outra aqui. Tem outra? Aqui, ó. Que legal, hein? Seguindo aqui, nós temos essa sessão de figurinos, né? Bem marcante. Naquele mesmo molde que eu falei pra vocês, né? Foi impresso aqui no rosto dos atores. Temos aqui o Jaiminho, o carteiro. Não são originais, né? São réplicas do figurino usado. O Godines, aqui ao lado também. Mas mesmo ser uma réplica, é bem legal, bem emocionante você ver esses figurinos aqui, cara a cara. O estúdio 8, né? Com algumas câmeras. Essas câmeras que a gente tá vendo aqui foram cedidas pela TV Cultura. São duas ou três, né? Só pra representar esse cenário, que era praticamente a câmera que eles utilizavam na hora de gravar os episódios de Chaves. Então é legal que a TV Cultura proporcionou aqui pra exposição. Aqui ao lado nós vemos aqui, ó. O Professor Girafales, também, ó. Clássico, buquê de flores, charutões aqui, ó. E aqui a Dona Florinda, ó. Dona Florinda, figurino, ó. Na temporada, esse daqui específico é de 1978. Ambos aqui, né? São da década de 70, o figurino. E é bem legal todo o cuidado que eles fizeram na questão dos cenários aqui, ó. O varal, que representava a personagem, né? Na época. O Girafales com o violão, que ele ensina, né? O Kiko, em alguma das aulas. O Godines com os balões. E o Jaiminho aqui, em Tangamandápio, com a sua bicicleta, entregando as cartas. Mas aqui, ó, o São Madruga, também, apresentando, ó, com as luvas. É legal que os cenários que a gente lembra, né? De alguns episódios clássicos, ó. O leite. Aqui algumas ferramentas, engraxate. A Dona Clotilde, também, ó. Mais um figurino. Também da década de 70. Esses figurinos que a gente tá vendo, é tudo baseado em, na década de 1970, mais precisamente, em 1978, tá? E aqui dois personagens, feito pelo mesmo ator, né? O Godines. Também de 78. Tem uma ficha, ó. Com a primeira aparição. Nome do episódio e a última aparição. Olha que legal. A primeira e a última aparição. E fala um pouquinho sobre ele, o personagem. Legal essa ficha. Eu vou até ler aqui, com calma. E o seu barriga, aqui, também. Representando, ó, quando eles jogaram, quando eles formaram um time. Quando ele teve sua arna engessada. E a ficha técnica, aqui, com a primeira aparição. Registro mais antigo e vídeo. Última aparição, também. A fichinha sobre esse personagem, aqui, específico. Mais um figurino do Estúdio 8. Olha aqui o Kiko, também. Com alguns acessórios dele. A ficha técnica. Primeira aparição, em 1972. E a última aparição, em 1958. Cadê a bateria dele, improvisada, né? Ele fazia. Olha o chiquinho aqui, olha o tamanho da chiquinha. Também, tudo de 1978. Olha o bundão doce, aqui. A ficha técnica, de 72 a 1992. É que ficou bastante. Quem não lembra dessa máscara aqui, que ela usou no episódio para assustar o Chaves e não conseguiu? A boneca dela. O pirulito, né? Sempre presente, esses pirulitos gigantes. Mais uma câmera aqui, ó. Cedida pela TV Cultura. A gente pode até ver aqui ao canto. E o Chaves aqui. Aquele episódio, né? Que ele vai embora e que ele chega também na vila. Uma réplica de 1978. O sanduíche de presunto. O que deveria faltar. Aquele lance que eles colocam balas lá dentro. E olha que legal. Aqui temos uma espécie de uns roteirinhos aqui. Escrito por eles, né? São anotações à mão. Provavelmente são cópias, né? Que eles fizeram para a sua exposição. É o Chavo de Ocho aqui. Bem legal esse lance aqui dos figurinos específicos do Chaves. E olha que legal esse lance. E olha só que legal, pessoal. A escolinha aqui dos Chaves, ó. Onde ficava aqui o professor Girafales, ó. Toda a representação, ó. Algumas frases clássicas aqui. Ele sentava, né? Professor Girafales. E aqui a saninha. Bem representada, ó. Com a janela dando direto lá na vila. Tem alguns outros cartazes. Então, para você tirar uma foto aqui é bem legal. E aqui o mural, né? Falando um pouquinho sobre o professor Girafales. Eu já vou ler. Umas imagens, algumas mais recentes, né? Uma dos anos 70. De quem fazia parte da escolinha. Pelo clássico episódio com esses desenhos, né? O professor Girafales colocava aqui. E é bem legal. Tá bem legal essa escolinha aqui. Parece que você tá realmente no cenário do Chaves. E a galera tirando foto lá. Espetacular. E agora a gente tem aqui o restaurante da Dona Florinda. Fachada aqui, né? Dona Florinda Restaurante. A gente já vai entrar lá para ver como que tá. Tem aqui um telefone da época, né? Galera que não sabe, ó. Mas aqui é um telefone. Será que dá para atender? Acho que dá, hein? Deixa eu ver. Olha só. Estão reclamando do restaurante aqui. É bem legal atender o telefone. Dá para atender o telefone aqui, pessoal. E aqui falando um pouquinho sobre o restaurante da Dona Florinda, né? Que foi criado na última temporada de Chaves. E passou por diversos episódios aqui. Deixa a galera chegando na escolinha. Vamos entrar lá, vai? Olha aqui, pessoal. Olha o restaurante da Dona Florinda. Aquela joguê box, né? Bem legal. O clássico banheiro, né? Onde eles ficavam apertados e tinha que virar. Entrava uma mulher e tinha que virar aqui e colocar damas. E o balcão, onde acontecia aqui tudo. Algumas representações, ó. Esses refrigerantes são tudo da época, década de 70, que a própria exposição foi atrás, né? Para poder buscar para vocês, para ficar bem fiel. As xícaras estiveram todos cuidados também de ser bem representante aí da questão da época. Ali era a cozinha, né? Onde eles entravam. Acho que não tem esse cenário. Acho que o da Dona Florinda seria esse. Mas muito bem representado, né, pessoal? E olha que maravilha temos aqui. Mais um figurino original. Ó, da Dona Florinda. A versão que ela utilizou na década de 80 no México é uma peça original. Que bonita, hein? Então, mais uma peça aí original do evento. Que a gente pode ver aqui. Que esse específico ela utilizava mais no restaurante, né? Uma espécie de um avental aqui. E tá aí, ó. Restaurante da Dona Florinda. A galera aqui chegando em massa. Que é um dos grandes atrativos também. Essa peça original dos anos 80. Que ela usava especificamente para esse cenário aqui do restaurante. Mais um episódio bem legal aqui do Chaves. Que foi a barbearia, né? Aquela época que o São Madruga ele tava, né? Trabalhando, raramente trabalhando. E ele tava em uma barbearia. Então, aqui a gente vê esse cenário, né? Com alguns itens de época, ó. As seleções da época. Ó o Brasil aqui. Alguns jornais, algumas revistas, né? No final de contas, uma barbearia. Que os prezes sempre tinham aquela revistinha. E aqui você pode pegar e interagir, né? Aqui você aparece aqui nesse cenário. E você fica, ó. O gorrinho do Chaves. Tá vendo? Dona Florinda. Por aí vai. Uma das interações. Você sentando aqui, ó. Olha só. Seu Madruga. O Kiko. Até as bochechas. Olha só que louco, hein? O que mais? E o Chaves. Bem legal essa interação. E aqui alguns itens da época também. A cadeira. Não pode sentar na cadeira. Mas aqui tá bem representado aqui também. Essa barbearia do Seu Madruga. Opa! Temos ali um item que me parece o item oficial. É isso mesmo. Eita, nós. A calça do Seu Madruga, pessoal. Foi utilizada por Ramon Valdez. Em diversos momentos aí ao longo da década de 70 e 80. É uma peça original. Puta merda. Olha só isso. A calça é meio pequena, parece. Olha na minha mão aqui. Será que ele era baixinho? Magro a gente sabe que ele era. Ó. Leves, hein? Dá leves. Original. Dá leves. Tem até a marca aqui, ó. Do cigarro que ele colocava, né? Que louco. Tá aí a calça original do Seu Madruga. Mais um item emocionante. Mais um item raro. Um item espetacular dessa exposição aqui. Do Chaves. Beleireiro, Seu Madruga. Vamos continuar aí a nossa tour por essa exposição bem legal. Agora vamos mostrar aqui a rua da vila, né? Usa Rua, Seu Madruga, Chaves vendendo revistas. Que é bem aqui na saída, né? Da peluqueria da barbearia do Seu Madruga. Aqui a gente já vê, né? Episódio que eles ficavam vendendo jornais. Os mesmos que estavam lá na barbearia. Bem legal de época. E aqui, ó. Churros, né? Da Dona Florinda. Um clássico também que ele ficava aqui no cantinho vendendo. Seu Madruga. E o Chaves tomou conta e acabou vendendo pra ele mesmo, né? Vocês lembram desse episódio aqui? Bem representado. Passando aqui pro lado, nós temos essa barraquinha da tenda do Chaves, ó. Que ele vendia, né? Os refrescos e tal. E o Kiko apareceu com essa barraquinha aqui mais moderna, eu diria. Pra fazer inveja ao Chaves. E continuando aqui nesse espaço. Ó, já já tem a vila do Chaves. Na parte de trás. Essa sim era a tenda del Chavo, né? Que ele vendia os sucos de tamarindo, entre outros. Refrescos, né? Nesse barril. Aquele nível de higiene que a gente conhece. Aqui ao lado, o clássico carro do Sr. Barriga. Que eles esconderam, né? No motor, um carrinho, algo do tipo. E o carro não pegava. Nossa, poderiam deixar aberto aqui essa parte aqui. Mas é o carro que representava na época, né? Brasília do Sr. Barriga. E aqui fala um pouquinho sobre ela. E aqui também simula o parque de diversões, né? Que tinha na vila. Ou aos arredores da vila. Com episódios clássicos, como esse pra você pontuar, né? E o carrossel também. Que era bem legal. Agora vamos lá pro grande momento. Que é a vila do Chaves. Vamos entrar lá. Ah, olha que legal aqui, pessoal. Que ficavam os fusíveis, né? Entrada da vila do Chaves. A vizinhança. Que legal, pessoal. Olha só. Essa parte de fora. Tem até escada, ó. Você pode subir, acho. Pode subir? Deixa eu dar uma subida aqui pra gente ver, ó. Dá pra gente subir e interagir aqui, ó. Quem não lembra do episódio do caixote, né? Que o Kiko acaba sendo pregado aqui. Olha que legal. A vila inteira do Chaves, pessoal. Visto de cima aqui. Que experiência, hein? Parece que você voltou no tempo. A grande verdade é que não dá vontade de sair daqui dessa exposição. Pra quem viveu todos esses momentos, né? Vamos descer aqui. Ó, as plantas. Tudo certinho. Conforme a época. Aqui ficavam as câmeras, né? Gravando. Aqui tem um barril. Só poderia ser balado pra galera tirar foto. Triciclo do Kiko também. Puta merda. Olha só que louco. Vamos ver aqui o tanque. Eles lavavam roupas. Aqui é a casa do Kiko, né? Da dona Florinda, no caso. De vários episódios. Lembra? Ele caído aqui. Caindo remédio direto na boca. A gaiola que nunca tinha passarinho. Aqui é a casa da bruxa do 71. O 71. Ali dava a continuidade da vila, né? Aqui é a casa do São Madruga. Aqui, ó. Vocês veem que dá pra entrar e acessar lá. E aqui acabava. Mas que legal, pessoal. Estar nessa vila aqui. Realmente, eles fizeram um trabalho excelente. Sem reclamação nenhuma. Que exposição fantástica essa daqui. Olha que legal. A casa do São Madruga. Onde ficava, né? Aqui, no sofazinho dele. Um tijolo, né? Apoiado no tijolo. Retrato. Aqui ficava a TVzinha, né? Que eles ficavam assistindo. Aqui ficava um espelho também, né? Tem alguns episódios clássicos. Aqui ele se sente mal. Aqui ao lado tem uma mesinha. Aquele imóvel. A chiquinha aqui. O quarto da chiquinha era aqui, né? Um calendário, ó. De 1974. Olha lá. Olha lá aí. No espelho que aparecia a caveira. Que ele olhava aqui uma caveira. Vocês lembram? Legal demais. Tá aí. A casa simples, humilde casa. Do seu Madruga. O clássico episódio. Onde eles visitaram. Ou melhor. O Chaves. Imaginou como seria por dentro, né? Da casa da dona Clotilde. Da bruxa do 71. Então, esse episódio aqui mostrava esse caldeirão. A gente consegue ouvir ao fundo o áudio desse episódio específico. E olha só. Mais um traje aí. Clássico. Original da dona Clotilde. Esse figurino. Que foi da década de 80. É uma peça original. Então, vamos ver os detalhes. Ó. Essa aqui. Tá bem cuidada. Diferente da que a gente viu lá do Chapolin. Essa daqui parece novinha. Claro que tem nessa parte branca. Um pouco envelhecido. Meio amarelado, né? Devido ao tempo. Mas... Tá aí mais um fato histórico. Esse figurino original da dona Clotilde. Que legal, hein? Olha só. Todos os detalhes. Bem feito, né? A casa interna na imaginação do Chaves. A casa da bruxa do 71. Agora estamos aqui na casa da dona Florinda. A casa do Kiko. Olha só. Onde eles ficavam vendo a TVzinha aqui. Concurso de Miss também. As novelas. De quem? Olha o que que tá passando aqui na TV. Hector Bonilha. Isso mesmo. Galanzão aí da época. Temos, ó. O sofazão. Onde eles ficavam. A xícara de café, né? Já prontinha pra receber os girafales. A parte da cozinha. Que tivemos alguns episódios aqui. Principalmente o Kiko e o Chaves. Brigando com essa farinha. Com os ovos. Então se passou mais ou menos aqui nessa cena clássica. Tinha os ovos que caiu também da geladeira. Então tá sendo bem representado aqui. A casa da dona Florinda. Todos os itens. Até a mãozinha não pode mexer. Então não vamos mexer. O bem legal demais. E aqui é a explicação, né? Um pouco da casa. As partes que o Hector visita. O Kiko. Entre outras curiosidades. E tem mais vila aqui à direita. Olha só. Vamos lá? Então vamos ver o que que é mais essa parte aqui da vila. Acho que é a parte de trás, né? Acho que é isso. Ah, é onde tem o poço. Isso mesmo, ó. É onde tinha aquele poço. E tem mais trajes aqui oficiais, ó. Tivemos diversos episódios aqui. Eles brincando com o barquinho. Eles jogando as moedas. Aprendendo também a tocar violão. E algumas outras casas. E tem trajes especiais. Vamos ver, ó. Outro tanque aqui. Mais um figurino. Dessa vez, ó. Um figurino original. Da década de 70. É 1977. Tem também os sapatos originais. Que ele usou de 1980 a 1992. Olha que sensacional. Dos grandes atrativos aqui do evento, sem dúvida. Esses figurinos originais, né? Além da representação da vila. Como nós vimos. E a gente pode ver todos os detalhes. Os rasgos aqui. Dessas peças. Muito bom. E aqui ao lado. Também temos, me parece, mais um original. Qual que é esse, ó? A calça original. A calça que ele estreou na segunda temporada. Do seriado em 1974. Ó. E foi utilizada pela última vez em dezembro de 76. É uma peça original. E o mais legal dessa peça. É que tem o autógrafo. Que assinatura. Dos atores. Que momento emocionante, hein, pessoal? Então temos a peça original. Com aqui a assinatura, ó. Chapolin Colorado, Professor Girafales, Chilindrina, Chavo de Ocho. Puta, fechando com chave de ouro. Tem mais umas coisinhas que eu vou mostrar pra vocês, mas esses dois itens aqui do Chaves são sensacionais. Olha que interessante nessa parte. Tem o chamado Os Episódios Perdidos. Totalizando aí, dos 312 episódios de Chaves, 39 são perdidos. E do Chapolin, são mais ou menos 41 perdidos. Então temos aí quase 100 episódios perdidos de Chaves. E aqui nós temos o roteirinho. Bem legal você dar uma folheada, ó. Aqui a gente tem a fala de cada um, ó. Então são episódios que não foram ao ar, né? E ver esse lance do roteiro aqui, ó, é sensacional, viu, pessoal? A fala de cada um, como que era separado, ó. Girafales, Florinda, o Kiko. Putz. Um roteiro dos episódios perdidos. E aqui ao lado mostra um pouco do Acapulco, né? O episódio de Acapulco. Tem uns dizeres aqui também. Nessa parte, ó. O famoso hotel Acapulco. Aqui mostra, ó. Ó. Uma pequena representação do que foi Acapulco, né? Com aquela pedra. Infelizmente teve um terremoto, né? Recente, acho que foi ano passado, que destruiu parte desse hotel. Mas é um local que eu gostaria de viajar pra conhecer devido ao Chaves, sim. E tem essa pedra, né? Que eles ficavam pendurados aqui, o Chaves, e caía. Os clássicos episódios na piscina. Representado aqui em um espacinho pequeno, mas representado. Não poderia ficar de fora esse episódio de Acapulco. Inúmeros fãs, né? Se hospedam aí nesse Acapulco continental. Mais especificamente no quarto 1027. Onde o Chaves, ao lado do seu barriga, gravaram lá os momentos desse episódio. Olha isso, pessoal. Simulando como se fosse o mar, né? E aquela musiquinha emocionante que a gente conhece. Aqui ao lado, a fogueira, né? Mostrando alguns momentos. É o Chavo de Wotio. Olha a musiquinha aí pra emocionar. Quem nos emocionou com essa música, né? No último episódio, eles na praia, na fogueira, de Acapulco. Sensacional, né? A dublagem brasileira é muito forte, né? Muito marcante pra quem viveu essa época também. E no final aqui da exposição, você tem alguns itens exclusivos, né? Que você pode comprar na lojinha, caneca, alguns bonecos. Bonecos oficiais aqui do evento também. Tanto o Seu Madruga, quanto o Chaves. Essa versão de Acapulco, tem copo. Tem um monte de coisa aqui, pessoal, que vocês podem pegar aqui nessa lojinha. Eu vou fazer minhas compras aqui. Acabei comprando algumas coisinhas. Tem uns quadros específicos. E você pode tirar uma foto aqui com o gigante Seu Madruga. Então tá aí, pessoal, a exposição do Chaves. Uma exposição excelente, muito bom. Eu recomendo a todo mundo, né? Que vá visitar. Eu vou deixar a data aqui embaixo. Até quando que ela vai ficar. Ela vai ficar até o dia, acho que 30 de março. Se eles vão prolongarem, né? A exposição. Mas é uma experiência espetacular. Comente aqui embaixo se você pretende visitar essa exposição. Se você já visitou. O que você achou. Se você curtiu esse vídeo aí pra dar um ar aparecer aí sobre essa exposição. Será que você ficou com vontade de visitar ou não? Olha lá, a entrada. Tem até o Chaves em miniatura também, que eu esqueci de mostrar pra vocês. Se inscreva no canal do H.Qzaço. Deixe seu like. E até o próximo vídeo. Valeu! Valeu!